e salve galera da música salve galera do reggae salve galera da cerveja tô aqui para comentar a coleção de cervejas oficiais artesanais do mascavo em parceria com a de pub beer hoje aqui agora vou falar dessa aqui baseada no cd mascavo lovers rock essa aqui pale ale com mel e pimenta essa aqui é um sabor bem desafiador gosto muito dessa é gosto bastante dessa quando vou degustar ela deixa muito feliz porque apesar da gente falar que é de mel com pimenta você vai sentir o sabor assim da pimenta depois de algum tempo que você já tá gostando da cerveja ele vem bem lá no final feito com muito esmeras aqui e muito boa aconselho você ou comprar um presente a alguém tão junto